É o DJ Pedro, rei dos fluxo, não adianta copiar que o menino é um astro, caralho DJ Despiranha É Caio Bits Vou machucar essa piranha Toma Karim, toma, toma Karim, toma, toma Karim, toma Vou machucar essa piranha É Caio Bits Vou machucar essa piranha Vou machucar essa piranha Vou machucar essa piranha Esse é o DJ do baile famoso, mais chucachota É Caio Bits Ele tá me machucando e voando a pirata DJ das piranha